Boa tarde, quero em nome da 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo agradecer a presença de todo mundo, agradecer também, eu sempre repito, a disponibilidade de vocês de virem até aqui, de compartilharem seus pensamentos, de receberem tantos ensinamentos nesse momento tão importante do audiovisual brasileiro. Eu quero anunciar a mesa. O projeto Paradiso apresenta Janelas em Revolução. Desculpe, eu não me apresentei, eu sou autora do Exo, atriz também de audiovisual. E eu quero chamar Maíra Lucas, da Glaz Entretenimento, por favor. Não me apresentei, eu não me apresentei. Não, tá bom. Então, a lei é final. Vamos recomeçar. Faz parte. Joséphine Bourgois, diretora executiva do projeto Paradiso. Imagina, porque como você ia ficar um pouquinho, ficar em pé, aí eu achei que você, falaram que era para chamar depois. Os últimos serão os primeiros. A gente vai chamar depois. Ah, tá bom. Eu vou entrar no seu papel. Posso? Pode, pode. Muito obrigada. Eu vou ver se você vai fazer direito. Tem seu talento, mas, exato. Obrigada, minha querida. Boa chance, ma chérie. Merci. Olá a todos. Eu sou Joséphine Bourgois, diretora executiva do projeto Paradiso, que é um instituto filantrópico criado há quatro anos, que nasceu, nasceu não, foi lançado nessa mesma casa, em parceria com essa querida mostra, no final de 2018. E aqui estamos de novo. Já fomos parceiros também da primeira edição desse mercado, agora a segunda edição desse encontro de ideias audiovisuais. Que lhe é, portanto, agradecer muito a Renata e a Cris por esse convite que nos fizeram, de estarmos juntos. e com a honra, então, de lançar uma publicação que foi inspirada, inclusive, pelo nosso lançamento. A gente conheceu uma publicação que se chama Nostradamus Report, que mudou um pouco o sentido do que a gente faz no projeto Paradiso, porque a gente entende que é muito importante qualificar o debate público sobre audiovisual, que é um pouco o que o fórum e o encontro de ideias também procuram fazer. E a gente chamou a autora do Nostradamus Report para o nosso lançamento, em 2018, e, desde então, todo ano, ela publica um relatório que fala de tendências mundiais do audiovisual, que ela lança em Cannes. E a gente, quando estava se aproximando desse momento, que a gente vai ter, possivelmente, uma mudança de políticas públicas para o audiovisual, a gente ficou pensando e quais são essas políticas públicas que a gente pode desejar à luz desse novo mercado que está posto hoje na mesa pós-pandemia, pós-crise nancine, e pós-aceleração das mudanças globais que estão acontecendo nessa indústria. E aí a gente pensou, então, que seria interessante fazer como o Nostradamus, que é perguntar para quem sabe e quem faz, e quem trabalha com isso no seu dia a dia. Então, a gente foi falar com mais de 30 players do mercado, chamamos a Ana Paula Souza para ser a coordenadora editorial desse paper, ninguém melhor do que essa pessoa, jornalista, que tem produzido os melhores textos durante a pandemia e durante a crise nancine, para a gente entender o que estava acontecendo. E chamamos a Ana Paula, chamamos também a consultoria da Paula Gastô, da Sofa Digital, também muito conhecedora desse novo cenário que está posto. E a gente queria, então, trazer um pouco esse debate da regulação, nesse momento da era das big techs entrando no audiovisual para ficar. Então, como que fica tudo isso? A gente não tem resposta, a gente só tem perguntas, tentamos fazer boas perguntas. A gente já tem lançado mão do recurso do infográfico, se vocês receberam, ou se vocês não receberam, podem pegar um folder que mostra alguns dos infográficos. A ideia nossa era, está tão difícil, vamos tentar desenhar, não é? Às vezes ajuda. Então, queria agradecer muito a colaboração das pessoas que fizeram esse paper possível que a gente está lançando hoje, especialmente a Ana Paula, a Paula e a Luísa da nossa equipe como produtora editorial. E agora, agradecer a presença no palco, não vou chamar ainda, vai ter uma vinheta, mas agradecer também a presença dos panelistas, o Igor da U2 Play, a Tereza da Global Play e a Maíra da Glass. A gente vai ter uma vinheta sobre o projeto Paradiso e logo começamos a mesa. Obrigada pela presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigada a Cris também pelo convite. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pela presença de todos vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Paula Souza, que a Josefine falou. Esse trabalho, a gente estava pensando nisso agora, ele, na verdade, durou um ano. Então, nós nos colocamos a pergunta, o que a gente poderia fazer para contribuir para um debate qualificado sobre as questões do audiovisual? A expressão debate qualificado é uma expressão que eu ouço da Josefine desde que o projeto Paradiso foi criado. E levamos um ano para conseguir terminar esse material que agora chega a público. A gente fez aqui um brevíssimo PowerPoint que traz o que seria um resumo desses três papers. A gente não ia sequer fazer três papers. A própria situação do mercado audiovisual, que cada um de vocês sabe como tem mudado, como ela muda a cada mês, a cada momento, ela nos levou, então, a ir derivando um paper do outro. A palavra disruptura aparece nos três papers, porque, na verdade, é disso que se trata. Uma mudança que está acima da situação brasileira, que, para complicar um pouquinho mais as coisas, também viveu quatro anos extremamente complicados em todos os aspectos e, particularmente, complicados no audiovisual. Então, o primeiro paper que é assinado por mim é sobre regulação, que é o assunto ao qual eu sempre volto. Mas qual que é a nossa ideia? É mostrar que, nesse momento, quem tiver respostas fáceis sobre como deve ser regulado o mercado não sabe de toda a situação do mercado. Aquilo que a gente tinha há dez anos não cabe mais. Essa é uma das certezas que a gente tem. Então, esse é um dos nossos questionamentos. Qual é a regulação desejável nesse momento que a gente vive? Então, esse paper se debruça, de fato, sobre as leis. Então, ele talvez seja o de mais árdua leitura, mas a gente acredita que, de fato, quem quiser discutir esse assunto com seriedade precisa entender que existe não só uma questão política em jogo, mas uma questão de infraestrutura. Então, é muito interessante quando a gente percebe que a grande questão é que aquilo que precisava de uma infraestrutura para ser transmitido não precisa mais. A expressão over the top vem por cima pela internet e por vir por esse lugar não é mais regulado por aquilo que a gente tem hoje na legislação brasileira. Nós fizemos esse gráfico, essa linha do tempo para mostrar essa rápida evolução do streaming em tão pouco tempo, então, é impossível a legislação acompanhar. Em alguns países, isso já está mais avançado e aqui não. E acho que vocês têm esse material, que acho que é bem interessante, a gente mostra também a evolução realmente da tecnologia do audiovisual e essa estagnação que a gente tem nesse momento no Brasil em relação às leis. Colocamos aqui algumas palavras-chave desse primeiro paper. Quando a gente falou sobre o Brasil, a gente falou, puxa, mas a gente tem um problema aqui, mas, na verdade, nós estamos inseridos no mercado global que inclui, sim, a Amazon, a Apple TV. Hoje, todas as cinco maiores empresas do mundo têm o audiovisual em seu escopo. Quem fez esse paper foi o Guilherme Havashi, que mora nos Estados Unidos, conhece muito o mercado de mídia lá. E a gente procura, inclusive, explicar essa nova paisagem da mídia, que, como você sabe, inclui várias fusões e aquisições. E a gente teve essa ambição de tentar explicar esses movimentos e como esses movimentos globais nos atingem, como o fato do Oscar ter ido para uma produção da Apple TV, também nos desrespeitam. Aqui é interessante esse infográfico, porque a gente acha a Netflix enorme, a Disney enorme, mas aí, quando se coloca nesse infográfico, a gente tem uma dimensão mais clara do que significa esse mercado do audiovisual hoje. Obviamente, o pano de fundo, a pandemia, e aqui as palavras-chave, então, esse segundo paper, ele é muito mais macro. E aí, o que aconteceu com a gente? Depois de chegar nesse cenário macro, o que a gente sentiu? Gente, mas como liga? O Brasil, esse cenário macro, os filmes estão no meio disso. E aí, nós chegamos ao tema da distribuição desse conteúdo. Quais são os novos modelos? Como esse conteúdo nos chega ou como esse conteúdo não chega até nós? Quais são as novas possibilidades? Quais são os riscos também apresentados para uma indústria local diante desse novo cenário? Temos aqui essa pergunta sem resposta, porque ela trata de futuro, mas já existem algumas mudanças em curso que podem nos ajudar a discutir o futuro do setor aqui no Brasil. A gente fez também uma animação que vai aparecer a respeito desse terceiro paper, mas que diz respeito a todos, que é sobre essa grande transformação dos lançamentos, o que todo mundo tem falado no setor, a revolução das janelas, que não à toa é o que dá título ao conjunto desses escritos. A gente, até 2019, sabia como fazer as coisas. Podia dar errado, mas sabia como fazer. Começava no cinema, tinha ali uma certa lógica. Veio a pandemia, que colocou todo mundo em casa, vieram as plataformas, e hoje a gente vive um momento em que nem os grandes estúdios têm incertezas. Tem um delay. Acho que eu vou, enquanto a gente espera, eu vou aproveitar para convidar, então, os nossos debatedores. Eles, os três, foram entrevistados para esses papers. Foram, na verdade, 21 pessoas entrevistadas. Esse trabalho não é um trabalho jornalístico, ele não é um trabalho acadêmico, ele não é um trabalho escrito por alguém que coloque a mão na massa. Ele é, a gente espera, a reunião dessas três possibilidades de entendimento do mundo. Então, eu vou chamar primeiro a Marira Lucas, produtora da Glass. O Igor Kupstas, da O2 Play. E a Tereza Pena, que responde hoje pelo Globoplay e pela Globofilmes. A Ás. A Ás. Obrigada. 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 Uma lógica narrativa nisso. A Maíra foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei, ela foi uma das pessoas que eu entrevistei e realmente faz quase um ano. E aí, Maíra, eu acho que você podia, na verdade, contar para a gente o que aconteceu nesse ano. Você tem produzido muito para as plataformas, queria saber como é que está a sua relação também com a política pública, se você tem usado recursos públicos. E eu lembro que no paper você colocava muito fortemente o problema do direito de propriedade sendo transferido para as plataformas internacionais. Nossa, Ana Paula, na verdade, eu nem me lembro o que eu falei, o que eu pensava um ano atrás. Porque as coisas, estava conversando aqui fora, elas mudam a cada dois meses, totalmente. Gente, esse último PowerPoint aqui dessas coisas, elas não têm mais regra. A regra não tem regra. Não sei. Gente, não sei o que eu falei, mas a gente tenta falar o que eu acho agora. Fazendo um apanhado rápido, todo mundo sabe, a gente trabalhava com a Ancine, trabalhava com o mercado regulamentado. A Glass sempre foi muito voltada ao público, sempre foi voltada muito ao cinema que a gente chama de comercial, enfim, do mercado interno. Então, quando chegou às plataformas, coincidiu com o processo da Glass Natural. A gente, enfim, não foi traumático, foi natural. Deu essa acabada na Ancine, a gente falou, bom, vai ser pouco tempo, daqui a pouco volta, vamos ver o que rola. E foi vivendo assim, foi vivendo a vida, desenvolvendo os projetos, fazendo os projetos e é isso. Só que aí, quando chega, sei lá, o meio do ano passado, é isso, né, gente. Meio do ano passado, começou as coisas a ficarem meio esquisitas. O custo de produção no Brasil duplicou, duplicou em seis meses, duplicou. E a bolha começou a dar sinais de que ia escorar. E todo mundo, assim, não, imagina, tá ótimo, tá maravilhoso, porque realmente a gente tinha ficado com, tinha desenvolvido muito no primeiro ano de pandemia, tinha chegado a Amazon, tinha chegado todo mundo, a Disney, meu Deus, ai que loucura, é quanto dinheiro? Tava uma coisa, ai que loucura. E aí, ficou caríssimo produzir. Ai, meu Deus, todo mundo saiu produzindo, não tem câmera, é tipo aquela coisa do quadro dos fundos, ai, meu Deus, todo mundo saindo, correndo, produzindo qualquer coisa. Aí, eu olhando assim, falei, gente, isso daqui tá tão parecido com a bolha da internet de 15 anos atrás. Calma, gente. E continuamos lá na nossa vidinha, fazendo o nosso tipo de projeto, que a gente tem uma linha editorial muito clara. produzimos demais, sei lá, oito projetos em um ano. Quatro séries, três longas, muita coisa, em um ano de filmagem. Foi tipo, todo mundo achou que ia morrer, não sei o quê. Só que a gente, eu mesma, caí nessa balela. Eu fiz um planejamento, a gente faz planejamento de cinco anos na Glaz. Gente, daqui a cinco anos eu ia me aposentar, riquíssima. Rica. Milionária, comprei um iate. Só que aí, a bolha estourou. Estourou muito antes do que todo mundo previa. Do que os players previam, do que o mercado previa. Foi assim, acabou a pandemia, como a gente fala. Desse último... Primeiro trimestre desse ano, tipo, estourou assim, plá. Veio aquela notícia que deixou o mercado apavorado, que a Netflix perdeu 200 mil assinantes, que não é nada no universo de tantos assinantes que eles têm. E aí foi uma reação em cadeia, foi um dominózinho. Começou a cortar custos. Começou a parar investimento. Começou... Só que a nossa indústria, o dominó, ele começa no financiamento, para o desenvolvimento, para a produção. Você só vai perceber que essa bolha estourou quando já está uma catástrofe, quando as pessoas já estão desempregadas. Foi assim com a Ancine. E está sendo assim agora com essa era de streaming. Por outro lado, o lado da regulamentação. A gente não tem, a gente não consegue chegar em nenhuma lógica. A gente discute dentro das associações, a gente discute dentro da questão acadêmica, a gente discute dentro da Ancine, a gente discute. A gente está discutindo isso, daqui a pouco a gente está em Marte discutindo ainda a regulação. Fica velha a discussão. Porque a tecnologia muda, 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 muda. E, em vez de ser um pouquinho mais simples ou copiar o coleguinha, vamos copiar a França. A gente é jabuticaba, tomada de três pinos. A gente tem que inventar uma regulação só do Brasil. Não entendo por quê, mas isso acontece toda vez. E aí a gente está discutindo uma coisa, de uma realidade que não existe mais. Esse superávit do audiovisual, as pessoas não acreditam em mim ainda. Desculpa, arauto do caos. Ele não existe mais. Vai ser tempos difíceis de redução, sim, de produção, dos próprios players terem um grau de investimento muito menor, de eleger muito mais. Depois, se eu puder complementar aqui, como dona do produto, não quero te interromper, mas é... Por favor, complemente. É, eu vi que você me olhou, não é? Mas é isso. Eu acho que teve uma coisa que é muito interessante, que foi o seguinte. Quando o Netflix nasce, ele cria uma metodologia que é inatingível. O que acontece? No mercado americano, você buscava 100 dólares por residência, com um custo de produção ali, que girava em torno de um milhão de dólares. A Netflix chega, ela fala o seguinte, não, agora eu vou pegar 10 dólares por residência, enfim, isso aí é pay-tv, mercado americano. E o custo de produção, que de um milhão vai para 10 mil dólares por episódio. Essa conta não fecha. E, além disso, eu ainda vou falar o seguinte, tem que ser sem publicidade, a gente tem que maratonar sem publicidade, colocam a publicidade como um grande vilão, a gente tem que assistir tudo sem publicidade, e aí os que hoje seguiram vão pelo mesmo caminho. E aí o que acontece? A conta não fecha. A conta não fecha por dois motivos, porque é uma queima de caixa, que uma hora não dá mais, e outro ponto, a quantidade de players de streaming que chegaram no Brasil chegou no teto do bolso do consumidor. Aí a Netflix, que sempre, que eu adoro, mas que sempre criticou a publicidade, lançou um preço com publicidade, um tier baixo. Então, assim, esse movimento da indústria, ele foi muito impulsionado por essa dinâmica de Netflix. Então, o que eu acho que vai acontecer? Vai ter um recuo, sim, porque o consumidor está vendo que ele está pagando mais caro por aquele serviço de streaming que supostamente era para ser mais barato, e não está tendo os mesmos conteúdos que lhe fora prometido. Então, é simples assim. Então, de fato, esse recuo vai acontecer, porque ninguém consegue ficar comendo margem assim, a não ser quem tem um crescimento sustentável. E aí, falando pelo lado do Globoplay, por que eu nunca entrei em guerra de preço? 9,90. Por que não dá? Porque eu preciso dar uma margem para o acionista. Não tem como. Eu ainda queimo caixa? Queimo, mas de forma sustentável. Entende? Não dá para ser essa coisa desenfreada de 10 milhões de dólares por episódio, porque isso não é sustentável. Aí veio o recuo. Exatamente. Eu acho que... A história é muito cíclica. É claro, os ciclos vão diminuindo, mas, gente, é igual a bolha da internet. Vamos pôr dinheiro, porque as big techs chegam, como elas são sustentadas, elas se sustentam por um dinheiro que não existe, que é o da Bolsa de Valores, não é dinheiro, não é ouro, não é moeda, é ideias. Então, eles falam, não, vou investir 100 bilhões, trilhões de 400 bisões de dólares. Aí todo mundo fala, não, lógico, vamos nessa. Só que não é sustentável. E chegamos no ponto que é isso. O consumidor não tem como pagar, a gente está numa crise mundial, não é só no Brasil. Também tem um estresse do conteúdo. Acho que todo mundo passa por esse estresse do conteúdo de chega, às vezes você fica duas horas apiando, vendo trailer, vendo não sei o que, e não assiste um filme, porque tem tanta coisa, você fala, meu Deus, o que eu vou ver? Não tem uma curadoria. O contraponto a isso são as pessoas lançando, os players, eu lançando, Netflix, todo mundo, em vez de lançar o conteúdo de uma vez, vai lançando aos poucos. seja porque as pessoas não conseguem mais consumir tanta coisa, seja porque a gente precisa de alguma forma prolongar esse conteúdo por conta do recuo e aí a programação do streaming nunca esteve tão próxima da programação da TV. O que é louco, não é? Volta, é cíclico, gente. É cíclico. E a gente ainda discutindo na regulamentação, gente, a gente está, eu estava até vendo aqui, é 2011, tinha uma lei ali de 2011, se em um ano mudou tudo, se em três meses mudou tudo de novo, como que a gente está, mais de uma década, é muito frustrante, é meio enxugar gelo. A gente tenta participar da vida pública, a gente tenta participar do debate, mas é o retorno de Saturno, ele volta, volta, volta eternamente, é o mesmo assunto e não se resolve. Então, eu fico frustrada. É o Mike Myers, que dizem que o Halloween acabou agora, mas... Exatamente. Sempre volta, sempre volta. Responde, Ana. Sim. Antes de passar para o Igor, que é o único que ficou quietinho até agora, eu acho que queria aproveitar o que a Tereza falou, porque uma das coisas que esse segundo paper que se debruça sobre as big techs deixa muito claro é que a gente sabe disso, mas isso é demonstrado ali, é que essas empresas, como a Apple, a Amazon, o negócio delas é outro. Então, a Amazon Prime, ela precisa de filmes para que a gente volte, fique o tempo todo, no e-commerce dela. A Apple, ela vende... Eu estou com medo de falar veceira, mas é que ela vende hardware. Então, ela precisa de poucas coisas, com aquela qualidade mental. Muito bem. Globo. Chegamos no Grupo Globo, que tem o lançamento oficial do Globoplay, também em 2020, diga-se, após uma questão regulatória ser resolvida, quando a Anatel diz que sim, é possível transmitir conteúdo linear via OTT. Então, foi ali que o Globoplay pôde também colocar os canais ao vivo. O que eu acho que seria interessante você trazer para a gente, nessa fala inicial, Tereza, do mesmo jeito que eu perguntei para a Maíra, o que aconteceu com a vida dela, é assim, o que é virar, não sei se eu vou usar a expressão certa, uma mídia tech. Então, esse ano mesmo, teve esse movimento de aproximação de Globoplay, Globofilmes, e vocês passam a lidar também com tecnologia. Sim. Eu acho que, para eu responder essa tua pergunta, eu vou fazer uma linha do tempo da Globo. Então, fazendo a linha do tempo, até 2014, a gente tinha a remuneração da Globo, basicamente por publicidade via TV, satélite e pay TV. Eram as duas formas. E aí, o Globoplay, ele nasce, dia 3 de novembro de 2015, eu estava na participação do lançamento, com um time maravilhoso, ele nasce, por que a gente cria o Globoplay? Uma resposta ao consumidor. Nós não fomos pioneiros, como o Netflix foi, a gente precisava só responder a uma profunda mudança, era uma resposta à mudança de hábito do consumidor. Então, ele queria assistir o conteúdo da TV a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o Globoplay nasce com isso. E a gente teve que desenvolver toda uma capability, a gente não tinha venda direta ao consumidor, isso não existia no Grupo Globo. Então, a gente tem que desenvolver uma plataforma direta ao consumidor, venda, atendimento. Então, ele nasce com esse propósito. E aí, o que acontece? Em 2018, 2019, a gente começa a investir em conteúdos licenciados e também a gente começa a investir fortemente em conteúdo nacional, que é o nosso grande objetivo hoje, focar em conteúdo nacional. 2020, a gente lança mais canais, a gente, nos foi permitido lançar mais canais. E o que a gente vê? Quando a gente teve a pandemia, foi um momento muito desastroso. Eu que vim da Som Livre, que vim do Showbiz, a indústria do cinema, de audiovisual, a indústria de Showbiz, foi todo mundo muito prejudicado, foi um período muito difícil. Ao mesmo tempo, as pessoas obrigadas a ficar em casa, o streaming acelerou de uma forma que foi uma coisa assim, jamais... Eu que sou responsável pelo Globoplay, eu me lembro que as vendas cresceram 300%. Foi uma coisa assim... E aí, o que eu acho? Então, isso acelera o streaming, mas um contraponto a isso é que, do momento que a pandemia termina, as pessoas querem sair de casa, as pessoas querem viver. Ninguém quer ficar em casa vendo o streaming. Não! A gente vê aí Rock in Rio lotado, a gente vê o comércio retomando, a gente vê o Showbiz, a gente vê salas de cinema retomando, não ainda como a gente gostaria, não ainda como a gente gostaria, mas estão retomando. Olha a medida provisória da Globofilmes. Trouxe quase meio milhão de pessoas, de telespectadores. E aí, nesse cenário em que as pessoas estão voltando, eu que sempre coloquei o consumidor no centro do negócio, eu coloco o audiovisual, o filme no centro do negócio. Para o filme, é essencial que ele tenha a janela de cinema e também tenha a janela do streaming. Essas duas janelas, elas precisam ser vistas como uma completando a outra e não como uma concorrência. Sobre a ótica do filme, é muito importante ele ter uma janela de cinema, uma janela em que ele vai ter o seu valor, vai ter o buzz, vai ter a experiência única de você assistir um filme numa sala de cinema, vai ter todo o marketing que envolve e depois o alcance que o streaming traz. Então, por isso que o Globoplay, ele fica, o Globoplay e Globofilmes ficam sob a mesma direção. Justamente para a gente otimizar recursos, investimentos e aumentar a rentabilização do filme. É nesse lugar. Entende? Então, quando as pessoas fazem Globoplay, todos os filmes originais de Globoplay vão ter a janela de cinema. Todos. a Globofilmes, a produção nacional é prioridade do Globoplay. Porque eu não espero ser um player global. Eu não tenho essa pretensão. E nem quero. Eu não costumo falar isso. As pessoas... Mas eu não tenho essa pretensão agora. Eu tenho a pretensão de ser líder no Brasil. Porque eu faço conteúdo brasileiro com o mercado independente, com os estúdios que eu acho que ninguém mais no mundo faz. Então, é simples assim. Desculpa. Bom, Igor, você que coloca filmes ou tenta negociar filmes com as plataformas, vocês também colocaram alguns filmes da Mubi, eu nunca sei se é da Udu, na sala de cinema. Teve um momento, a Tereza falou, todo mundo em casa. Aí também houve aquele momento 2020 que as plataformas tiveram uma fome de conteúdo e queriam comprar de todo mundo. Como é que foi para a O2Play? Como que tem sido agora diante desse cenário que já foi tão bem descrito por elas as duas também? Legal. Eu só queria comentar rapidinho antes de te responder. Primeiro que o trabalho que vocês fizeram ficou excelente. Esse papel ficou muito bom. O paper ficou... O paper, vou começar a soltar termos em inglês para parecer mais moderno. O papel ficou muito bom. Vocês podem baixar o papel no QR Code, né? Baixar o papel no QR Code. E a inspiração do Nostradamus acho que ficou muito, muito bom. E eu me lembro, salvo engano, numa fala da Johanna que dentro desse... Dessa frustração do usuário não saber o que escolher porque tem muita coisa, ele tende muitas vezes a ir na escolha mais segura de todas, que é o que ele já viu. Então, assim, ele vê de novo o que ele já conhece. e outro dia eu comecei a ver house outra vez. Sabe? E é ótimo. Então, também tem um pouco isso. Já tem muito conteúdo por aí, conteúdo muito bom também. Então, é mais um desafio para colocar, digamos. Então, para nós, assim, eu acho que a gente segue do nosso ponto de vista de distribuidor, a gente segue um pouco a mesma adrenalina. Eu lembro que eu saí de Berlim em 2020 falando eu vou ter o melhor ano da O2 Play de todos os tempos. Porque eu estava vindo reforçando uma parceria de fazer a programação de alguns filmes Netflix em cinema. Eu tinha vários filmes brasileiros com dinheiro do fundo setorial para lançar. Então, eu falei, gente, a gente vai estourar. Entendeu? E não aconteceu. Então, assim, nós lançamos muitos filmes em cinema durante a pandemia. Eu acho que a gente lançou mais de 20 filmes já e muitos com resultados muito modestos. Modesto para falar, para ser educado. Ao mesmo tempo, eu acho que os distribuidores dentro dessa... dentro da cadeia das reclamações, eu acho que a gente só perde para os exibidores, coitados, que também sobreviveram. É importante ver isso. É importante ver os exibidores de portas abertas. tentando trazer esse público de volta. São os nossos parceiros. Até o Roberto, que estava aqui mais cedo também, da Andai, distribuidor conosco, falando que a gente tem que ajudar os cinemas porque eles é que estreiam os nossos filmes, eles é que são os centros de convivência dos nossos filmes. Então, tem essa preocupação. Mas eu fiquei muito feliz. Nós tivemos alguns licenciamentos, algumas vendas, nesse período de pandemia, que foram surpreendentes. Conteúdos que eu imaginava que a gente teria muito mais dificuldade de vender e sendo vendidos por valores até bem mais altos do que eu esperava. Eu acho que vem um pouco nessa toada de ter um monte de streaming chegando e procurando o próximo filme, procurando desesperados por conteúdo. Eu não achei que ia comprar o meu iate, mas eu achei que ia comprar uma suíte, alguma coisa assim, mas pensando... Eu sou uma pessoa otimiza. Você é. Não tem a tua elegância, mas a gente também, se você olhar com o olhar de 2020 e 2021, se você planilhar falando bom, se eu vendo esse filme por 500 mil, ano que vem eu vou faturar tanto e, de repente, você vê vários filmes que quicam num streaming e o cara não te responde mais. Tipo, eu não sei se eu compro, eu não sei se eu gosto, eu não sei. Eu não sei. O que eu pagava meio milhão, eu não sei nem se eu pago mais 50, não sei se eu tenho emprego. Então, também ficou isso. A gente fala, bom, ok, o cara torrou toda a verba que ele tinha para ver se ele ganhava audiência, não ganhou toda a audiência que ele queria, talvez. Agora está reprimindo. Muito conteúdo original estava sendo produzido e também começou a ser entregue. Então, o licenciamento também cai um pouco. Então, assim, para nós é isso. A cada mês é uma ideia nova. Então, eu acho que, como nunca, a gente está se reinventando e tentando coisas novas. Eu, cara, eu lanço essencialmente filme de arte. Eu lanço muitos filmes que são filmes pequenos e, às vezes, é desesperador. Porque você fala assim, gente, eu não consigo uma oferta por esse filme. Eu não consigo uma oferta. Não é nem que me paga um pouco. Eu não tenho oferta. E você olha o filme e você vê, gente, um produtor trabalhou, às vezes, cinco, seis, sete, e oito anos nesse projeto. Entende? Também é duro. E fica muito pesado para a gente também virar o portador de más notícias. Seu filme não tem valor de mercado. Eu não sei o que fazer. Aí que entra, eventualmente, também, algum tipo de regulação para nos ajudar. No sentido de ter uma garantia de compra, de veiculação, de conteúdo. Isso tem que ser colocado. Aí passa por todo mundo. Mas a própria dificuldade de ter recursos para a gente trabalhar os filmes gerou muito isso. Você lança um filme com o P&A muito baixo. Então, um filme que já tem muita dificuldade de conectar e praticamente não tem promoção. Então, para nós, são esses os desafios. E, às vezes, a gente teve grandes surpresas. Se tem um lado que eu posso falar que foi muito, muito positivo para nós, por exemplo, a gente trabalhou esses filmes de janela curta programando para a Netflix e a gente teve um começo de parceria com a MUBI. Quero agradecer a Natália da MUBI que está aqui, grande parceira. E a gente teve uma experiência super legal com o Drive My Car, que, em março, fez 35 mil ingressos para um filme japonês de três horas sobre o luto. Em duas semanas estaria na MUBI. E o filme ficou, acho que 11 semanas em cartaz. Então, nós mesmos nos perguntávamos muito. Porque todo mundo fala assim, mas, meu, você vai pôr esse filme no cinema, em duas semanas está na Netflix. Ninguém vai ver. Ou ninguém vai... E a galera vai. E vai porque a gente ama cinema. E vai porque o cinema é legal. Paca. Só que, se o cara tem medo de morrer porque vai no cinema, ele não vai. E eu estou sem máscara, gente. É a primeira vez que eu estou sem máscara. Estou preocupado. Estou meio travado ainda. Porque, enfim, eu fico feliz de ver alguns com máscara. ainda não sei nem se é bom. Mas é como a gente está. Tem uma pergunta? Posso fazer uma observação? Uma observação. eu acho que essa coisa do recuo... Estão chamando do recuo do streaming, eu acho que é isso. Eu acho que você teve a bolha e aí você teve uma chuva de assinaturas chegando. Players e players que viram que achavam que tirariam todo o dinheiro do consumidor e que isso não é possível. Isso precisa ter uma combinação com publicidade. e eu acho que no nosso caso agora, a gente tem 30 milhões de brasileiros passando fome. Então, assim, é uma conjuntura. Eu antes... Hoje eu cuido do Globoplay como um todo. Eu antes cuidava da parte de operations, de operação. Você sabe que eu tenho na minha base de assinantes todo mês 20% de pessoas que não têm saldo em conta, 24, para pagar o Globoplay. Entende? Então, é um cenário também econômico muito desfavorável. Entende? Então, assim, quando a gente junta isso tudo que a gente acha assim, caramba, então, e aí de um ano, de 20, 22, de 20, 21 para 20, 22, eu tive um aumento de 10 pontos percentuais de pessoas sem saldo em conta. Então, assim, é um cenário que é extremamente, é muito desafiante, é um desafio muito grande porque você tem o consumidor, ele não é bobo, ele começa a ver que ele pagava na pay tv, e talvez ele esteja pagando até mais com Netflix, com Globoplay, com isso, com aquilo. Então, assim, ele não é bobo. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ficarão poucos. Eu acho que ficarão poucos globais e alguns regionais. Então, eu acho que a gente tem esse recuo, tem um fator econômico, um fator político, que a gente sabe que está acontecendo. Passado esse momento, eu não fico também tão pessimista. Eu acho que a gente vai dar uma sentada, talvez algo se aproxime até mais, não estou pegando sardinha do meu lado, mas, para o Globoplay, como eu digo o seguinte, a gente nunca teve esse dinheiro, a gente nunca foi... Esses players, enfim, vamos gastar, a gente nunca teve esse dinheiro todo porque a gente sempre teve margem para entregar para o acionista. Então, a gente sempre fez a coisa de uma forma sustentável. Então, o que eu acho que vai acontecer? As pessoas perceberam que elas precisam fazer as coisas de uma forma mais sustentável, então, acho que vai ter um assentamento em que deve ficar o quê? Netflix, Amazon, HBO, Disney, e alguns regionais. Entende? Então, só para te falar que eu também não... Eu sei, vamos ter um movimento agora, mas eu acho que com a mudança econômica e com também passado esse momento dos players entenderem que eles não vão conseguir tirar dinheiro do consumidor, do consumidor perceber que ele vai pagar um ou dois, eu acho que a indústria ela vai se restabelecer. Uma das questões que aparece também nesse trabalho que a gente fez, e aparece aqui em várias discussões, é sobre o lugar da sala de cinema, nessa estrutura toda. E vou aqui citar alguns exemplos que aparecem nesse paper que a gente fez sobre a distribuição. tem exemplo do Globoplay, então, é, por exemplo, uma medida de quantos first play um filme gera. Então, depois Tereza vai me corrigir se tiver alguma coisa errada, mas, medida provisória teve um alto índice de first play. Então, o lugar também do cinema brasileiro e da sua relação com o público muda nesse cenário. E aí, a gente fala, você assina a plataforma e é o seu primeiro play. É a métrica que a gente usa para entender o que motivou o usuário a comprar. Assinou para ver o primeiro play. É isso. E aí, tem um outro caso envolvendo o Globoplay que a gente está falando aqui, dessa dificuldade também, o excesso de conteúdo. Então, tinha a história a cauda longa que o conteúdo seria consumido em muitos lugares por muito tempo. E, na verdade, isso acontece com poucos conteúdos. A concentração continua sendo grande. Quando os filmes chegam nas plataformas de novo, a Tereza vai me corrigir se eu estiver errada, tem uma maior audiência ali no começo, mas existe também uma disputa, sim, pelo conteúdo brasileiro. Super. Falamos, lembra do caso, Turma da Mônica, lições, uma produção da Globofilmes que foi parar no streaming no 9,99 da Amazon Prime. Sim, não, foi extremamente, o que é muito bom, por um lado, para o conteúdo, tirando o meu chapéu Globoplay, eu fico muito feliz. Sempre o conteúdo é rei, o filme é rei, eu acho ótimo. Então, no final das contas, o que a gente vê é que produções boas são disputadas. O que a gente tenta fazer é, mesmo a Globofilme estando sobre a mesma direção que o Globoplay, a gente tenta, claro, como eu falei para vocês, a gente tenta ali, do momento em que a gente tem a concepção do filme, já licenciar, não só para o streaming, como também para a TV Globo, para a gente ter uma janela de 10 anos, o filme vai ficar com a gente. Só que se eu tiver um player extremamente agressivo, que queima margem, que se utiliza do ecossistema para o e-commerce se oferece milhões, o filme está aqui, é seu. Quem sou eu? Eu não tenho iate. Eu não vou para o espaço de foguete. Então, assim, se o filme, se querem oferecer milhões, e eu acho que vale trilhões, a Turma da Mônica é uma belíssima produção. Então, está tudo certo. Não é por isso que eu vou prejudicar o filme. É óbvio que eu queria para o Globoplay? Queria, mas se estão oferecendo milhões, tudo bem, mas isso inflaciona o mercado. Saiba que isso não é a realidade. That's the point. Entende? E já estourou, né? E já estourou. Porque é isso. Eu acho que foi você, Igor, que falou, é isso. Todo mundo falou, nossa, o conteúdo brasileiro realmente foi muito disputado. Porque ele traz assinante. É claro isso. Todos os players vão dizer o que a gente precisa para ter penetração no Brasil, é produto brasileiro. Isso é só um fato. Só que a gente acaba descobrindo, andando um pouco, qual o tipo de produto. De novo, por incrível que pareça, o que a gente tem visto é que, na verdade, o produto que performava na sala de cinema é parecido com o que performa no streaming. Total. O que é a turma da Mônica? É uma série infanto-juvenil. Vamos lá, gente. uma série infanto-juvenil maravilhosa que traz os dilemas da pré-adolescência e que fez quase um milhão de espectadores e o dois no meio da pandemia. É uma marca muito forte. E é isso. Acho que a gente tem dois cases de muito sucesso. Muito sucesso. Muito. O caso Evandro, todo mundo falava, você é louca, não dá para fazer true crime. Antes de vir canibal da Netflix e fazer sucesso no mundo inteiro, Before Old School, a gente fez o caso Evandro. Todo mundo falava, não, isso daí é criança morta, não vai funcionar. Funciona, gente. O brasileiro adora uma mortinha. Quero ver você pegar ICM, hein? Vamos pegar ICM. Quero ver. Quero ver a gente lá pegar ICM. E o Rensga? Aí você vê que são conteúdos que poderiam performar bem numa TV aberta. Se fosse filme, performava bem na sala de cinema. É meio mesmo a lógica. o brasileiro tem um perfil de consumo. E, claro, quando chegou os players gringos, eles vieram com um perfil de consumo americano, um perfil de consumo de outro tipo de coisa. E investiram pesado, pesado, granas, granas, em conteúdo que não necessariamente é muito a cara do que o público brasileiro gosta. Está acostumado, enfim, X. Goste a gente ou não, mas a audiência gosta. foi um tipo que foi maravilhoso, foi um espaço de experimentação incrível. Autores surgiram que vão continuar carreiras. Eu acho que foi um espaço de salvação também para a gente que vivia de Ancine, muita gente conseguiu sobreviver no mercado. Mas, assim, junto com essa recessão, o espaço de experimentação acaba, porque tem que trazer audiência, não tem o que fazer. mesmo o cara que vai lá para a lua de foguete cortou as verbas em metade, porque não tem audiência. É ele. Então, a gente vai ter que também dar uma olhada de novo na velha questão. É sempre o mesmo debate. Cinema comercial, cinema de autor. E começar a realinhar esses planetinhas e talvez dar um passo à frente. É isso. Para sobreviver ao conteúdo brasileiro nesse mercado, senão os gringos vão comer a gente. nesse realinhamento, o que ele acaba fazendo? O espaço. Vamos falar do espaço, pessoal do espaço. Nesse alinhamento, ele vai ter conteúdos como o que lançou agora, que são conteúdos que ele vai atingir globalmente. Qual foi o conteúdo agora? Foi, senhor, alguma coisa de fantasia que a Amazon lançou recentemente? Exatamente. São conteúdos lindos, maravilhosos, mas que você vai ter um que vai atingir globalmente. Enquanto que o conteúdo original brasileiro, e aí que está a nossa oportunidade, vai atingir o Brasil. Vai até ultrapassar algumas fronteiras, mas o foco é no Brasil. Entende? Eu só me pergunto o quanto a gente, de fato, um dos temas é o algoritmo. Então, o algoritmo também é uma ferramenta que é feita num viés, não é perfeita, e que dependendo da plataforma é construída para viciar as pessoas. Então, se a gente deixar a criação só seguir essa linha, a gente está indo num mundo de repetição, num mundo de prestação de serviço. Infelizmente, os algoritmos se prevessem o futuro, todo mundo fazia sucesso, isso não acontece. e eu tento, mas não consigo. Às vezes, vem um fracasso. Eu acho que é muito parecido com a sala de cinema. Voltando para a sala de cinema, é isso. Aí, o espaço da sala de cinema, ele vai ficar, eu acho, também muito para a janela, para esse conteúdo diferente, para o Drive My Car, para uma coisa que seja um lugar da experiência. e o streaming vai ser para a comédia romântica, vai ser para um filme que você fala, ah, gente, posso ver em casa, não é? Então, eu acho que, falando um pouco, complementando, eu acho que o espaço da sala de cinema, ele vai voltar a ser ocupado por um filme com mais valor de produção do outro lado da Marvel, mas também desse filme que você fala, não, eu vou ficar três horas na sala de cinema vendo um filme japonês sobre o luto, entendeu? Eu acho que eles, eu concordo e discordo, eu concordo, mas eu acho que a complementaridade das janelas, você, por exemplo, botar o case de Medida, né, Marighella, a gente teve, Medida trouxe meio milhão de espectadores para as salas de cinema, né, cinema nacional, depois, três meses depois, eu licenciei, foi mais rápido que todo mundo, e foi para o Globoplay, graças a Deus. a gente teve, durante o mês de julho, foi o filme mais consumido na plataforma, na frente de produções internacionais, né, ocupando ali o primeiro play, o que é o primeiro play, né, quando as pessoas falam assim, ai, Teresa, deu certo, tem duas métricas, consumo, né, que é audiência, e quanto que isso contribuiu para ingresso, no caso, novas assinaturas, né, então, Medida e Marighella foram, assim, excepcionais no cinema e no streaming, a diferença é que ele teve um alcance maior no streaming, eu consegui mostrar esse filme para mais gente, e quando eu licenciar para a TV, eu vou mostrar para mais gente ainda, que a gente tem, vamos lá, gente, sala de cinema, não temos muitas, a gente precisa mostrar o filme para o Brasil, então, eu acho também que quando um filme é bom, ele vai bem em qualquer janela, sabe? Não, é que só fazendo um parâmetro, o que é bom, assim, porque a medida provisória, o que quer dizer que o filme é bom? Eu queria falar, não é de qualidade, sim de número, 500 mil espectadores para um filme como medida, que foi lançado no P&A baixo, é excelente para a janela de cinema, 500 mil espectadores para o Torre Rica 2 não pagou o P&A, entendi, então, é isso, quando eu falo que vai ser uma vitrine, porque é isso, teve muito boca a boca, teve muito comentário, as pessoas foram no cinema, 500 mil espectadores para o Minha Mãe é uma Peça, é fracasso bizarro, é um pouco o grau do que você gasta para lançar, para o Marighella foi ótimo o número de espectadores. Eu queria falar uma coisa menos mainstream e dizer também que esse lugar do cinema nacional que não é tão mainstream, que não é ali, vai, que é uma coisa mais ele tem o seu lugar, tem o seu valor e ele pode ter um bom, ele pode ser mais democratizado, ele pode ter um alcance maior no streaming e na TV, sabe? Mas eu entendo, sim, o cinema como uma vitrine, dessa forma, que você vai ter os blockbusters, mas você vai ter medida que vai te trazer também um público qualificado que depois vai ter um alcance no streaming. É, mas é que você, e está certo, você está olhando só os blockbusters, porque a medida provisória é um blockbuster, ele fez quase 500 mil ingressos no cenário de pandemia, 90% dos filmes brasileiros não fazem 5 mil espectadores em sala de cinema, e isso antes da pandemia. Então, tem muita produção que não encontra casa alguma, e isso pode ser por falta de conhecimento, ou por falta de vontade, ou por falta de necessidade, de ter tido essa preocupação de conhecer esse público, mas pode ser também porque esse cinema autoral sem fomento e sem espaço, ele não vale o risco para players que só querem audiência garantida. É, aí eu só discordo de você porque eu não vejo só, eu, responsável pela Globo Filmes, a gente teve Maria com 18 mil espectadores, então a gente vê filmes até de todos, não sou só Globo Play, lembra? Eu sou Globo Filmes também, então eu estou longe de ver só mainstream, eu também vejo aqui filmes, enfim, 5 mil espectadores, bastante pequeno. E eu acho o seguinte, concordo plenamente com você, e acho que uma oportunidade para isso, ao invés de ver com um pessimismo, mas é uma situação difícil, isso talvez a janela do streaming possa ser uma possibilidade, se esse filme não consegue ir para o cinema, por que a gente não tenta fazer? Eu já tenho, é que eu gostaria, eu fiz uma parceria até com o Kinoplex, e com o Cine Marquise, e o Globo Play, justamente para todos os filmes que a gente comprar, exibir, porque é importante ter esse compromisso sociocultural com a sociedade, então, o meu intuito é tudo que eu comprar de filme, mesmo que não dê audiência, eu tenho uma parceria com o cinema de rua que eu consigo exibir. Então, o que eu estou te falando é... Importante e é lei para muitos filmes também. É, claro, e é importantíssimo. Eu acho que, eu como Globo, como conteúdo nacional, eu acho que é menos a lei e mais o meu compromisso com a sociedade. Então, o ponto é, o que eu vejo de uma potencial oportunidade para esses filmes é a janela do streaming. Agora, eu estou falando de janelas de streamings locais. Se você apresentar isso realmente, talvez, para uma Amazon, talvez não tenha nenhum interesse, mas, para uma Globo, talvez tenha. Então, é isso, a medida do sucesso, ela é... Vou contar o meu case. Bem-vinda, Cristina Mobin, filme novo do Hauder, que a gente fez. Hauder é nosso parceiro, maravilhoso. O filme está arrebentando no Ceará. A gente, na segunda semana, está com 50 mil espectadores só no Ceará. Aí, todo mundo me pergunta, o elenco, o Hauder, Maíra, você está fazendo esse sucesso todo, por que você não vem para São Paulo e para o Rio? Porque a média de ocupação no Recife, que é do lado, é de duas mil pessoas. Em quantos fez 50 mil no Ceará? Porque lá é um fenômeno, lá bate a Marvel, lá o Hauder é um blockbuster. As outras praças, olham, o Recife, e aí o exibidor fala, menina, eu preciso pagar a conta de luz. Você não pode me dar uma ocupação de três pessoas na sala. Eu não vou programar seu filme. Não vai acontecer. Eu estou tentando não fechar as portas. E eu não consigo. Não consigo, porque as pessoas não querem programar. Eu também não tenho como, porque o distribuidor investe o dinheiro na frente, mas depois quem paga é o produtor. Eu não tenho como. É isso. Ai, Maíra, nossa, a Glass está explodindo. Próximo semestre, eu não tenho que filmar. Não tem filmagem para a Glass. Eu não posso arriscar 100, 200, 300 mil reais que é abrir Sudeste para distribuir esse filme, porque senão eu vou ter que pedir pessoas. Então, o que é o sucesso? O que é a medida do sucesso? É muito... Nossa, é muito diferenciada. E tem filmes, tem docs, filmes, por exemplo, Nara, foi um doc que a gente fez que não trouxe assinatura, mas trouxe um prestígio. Então, se o Nara Leão, um doc que a gente trouxe um awareness, não teve nem... Eu nem costumo falar, porque eu não estou desmerecendo. Não é que você não tenha assinatura que não é bom. Mas, assim, foi uma coisa que a gente quis falar em compensação. Trouxe um prestígio para aquele nicho que gosta de Bossa Nova, de Nara. Absurdo. Então, é um pouco sobre isso. A gente tem ali alguns conteúdos, a gente vai entender que não é para assinatura. A gente tem essa reserva, entende? Que a gente precisa trazer para um compromisso com a sociedade, para conhecimento. Da mesma forma que quando eu estou no Globoplay, que é um produto que mistura jornalismo, que mistura... Eu chego e abro o sinal da Globo News. Poxa, tem um fato acontecendo. Todo brasileiro, democraticamente, sem pagar, vai ver o que aconteceu ali com o Roberto Jefferson. O episódio. Então, a gente abre. A gente perderia dinheiro, mas o compromisso com a sociedade é maior, entende? Muito bem. Acho que essa questão, o filme bom e o sucesso são essas perguntas sempre mais complexas do que um debate pode dar conta. Temos o caso de Marti 1, que teve R$ 100 mil de investimento via acordos regionais com o Fundo Setorial do Audiovisual. vai retornar para o fundo, pagou e sobrou o P&A e, segundo, o dono da Embaúba está sendo disputado por várias plataformas, tem um acordo com o Canal Brasil. Então, também acontecem esses casos. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, só para a gente não terminar de forma abrupta. Só rapidamente, só para complementar, o que eu estava querendo dizer sobre o algoritmo é isso. Eu não sei se o algoritmo nenhum ia pedir um Marti 1. Entende? Eu acho que passou por um processo de criação, passou por um processo de fomento, passou por um processo de ter dinheiro em Minas Gerais, passou por um distribuidor independente que lançou 100 filmes fazendo público de 1.000, 2.000 espectadores e que hoje está beirando 100 mil ingressos. Então, esse tipo de fenômeno também precisa ter espaço no nosso ecossistema. É só isso. Bom, mas eu vou, então, passar a palavra para vocês para a gente encerrar e já que, como a Josefine disse, esses papers tiveram como inspiração o Nostradamus, vamos ter aqui o nosso momento Nostradamus sobre o futuro. O que mais preocupa vocês em relação a esse futuro do audiovisual, da atividade de cada um de vocês e também, se quiserem, o que dá mais esperança para vocês, o que mais os anima para esses próximos tempos. Minha maior preocupação, acho que compartilho com todo mundo aqui, é formação. Exatamente isso que o Igor levanta. Quando você... Gente, eu comecei no curta de animação. Comecei com curta de dois minutos de animação. Depois veio o edital do Curta Criança, que foi a primeira vez estruturado a produção da Glass. Se você não tem o espaço da política pública de investigação, você não tem o espaço da formação, e não estou falando da formação só do diretor, do roteirista, estou falando da formação do técnico. A gente não tem mão de obra sendo formada. Não tem investigação, não tem formação, não tem desenvolvimento, não tem nada. A gente está sem nada. Se a gente não comenta curta-metragem, lá na frente não vai ter conteúdo brasileiro para competir com o Senhor dos Anéis. Não vai ter Rens Garrigues se não tiver curta-metragem. Isso é o que mais me preocupa no momento. O que mais me anima é que eu acho que vem uma... Eu vejo uma galera muito jovem, eu sou conselheira de cinema para a Disney, então teve aqui um evento, sexta-feira passada, a gente conversou com roteiristas, diretores, criadores, muito antenada e sem esse ranço que a nossa geração tem de barreiras. Eles querem criar coisas. Não importa se é um vídeo de um minuto de TikTok que vai bombar e a pessoa vai sair do interior do Piauí para a sala de cinema com 500 mil cópias exibidas, não importa, não tem mais, não tem regra, sabe, coisa fluida? não é só na sexualidade, gente, é também na criação, porque eu acho maravilhoso e acho que é a coisa que mais me empolga. Obrigado. Na verdade, assim, eu acho que o futuro é muito positivo, de modo geral. Eu acho que as plataformas concoram plenamente, teremos streams fortes, vai ter muita produção, vai ter muita demanda, vai ter crescimento, acho que isso não tem problema. o que me preocupa mais é algo que a gente acaba não falando muito aqui, porque a gente é a galera do cinema, mas o que me preocupa mais são plataformas como TikTok, plataformas de conteúdo, que tem um algoritmo que pode ser muito perverso, eu acho. E eu me preocupo com a saúde mental desses jovens que entram no nosso universo, ficando muito viciados num tipo de conteúdo de zero curadoria, que é um doomscrolling de vício, de você ficar alienado, enfim, eu acho que essa leva muito mais preocupante, eu acho que a gente vai ter sempre uma Netflix, uma Globoplay, a Amazon lendo um bom roteiro e querendo fazer um bom filme, uma boa série, cada vez mais, acho que isso é sensacional. Eu acho que os distribuidores também vão encontrar os seus momentos junto a cinema, junto a esses modelos todos que vocês mostraram aqui. Nos Estados Unidos, eu vejo muitos distribuidores falando muito bem do Avode, falando de números muito bons crescendo no Avode, então, quem tem volume tende a se dar bem nesse mundo também. Então, acho que tem muita coisa positiva nisso, eu me preocupo mais com as nossas crianças. É isso. Eu compartilho muito dessa sua preocupação, muito, 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 muito. Mas, assim, eu que tenho uma filha de seis anos, eu compartilho demais, porque é uma narrativa viciante, rápida, definitivamente, são algoritmos pesados, é uma coisa que eu sempre separo, o vídeo premium de YouTube, de TikTok, é um conteúdo que não é safe, não é um conteúdo confiável, você não sabe o que está sendo apresentado ali, é uma narrativa que você fica num feed infinito, então, assim, isso é uma preocupação, eu, enquanto mãe, não dou acesso. Isso é o que eu acho que é dentro, falo com as pessoas, vejo... É o Oscar, é o Oscar, também. Agradece os produtores, agora. Linda, música linda. Eu tenho perda de... Onde está vindo essa música? Dali. Ah, é o Durval. Olha aí, olha o nosso Durval. Enfim, então, eu tenho essa preocupação, então, a minha filha, ela está muito ali representada, sempre, não é minha filha, mas, enfim, sempre desenhando, escrevendo, então, dentro do que eu faço, é isso. Me preocupa aí, fazendo um link, que é esses players chegando no Brasil, engolindo a gente, isso me preocupa muito da gente, da perda do entendimento do Brasil, do folclore, do que a gente é. Então, quando você chega, assim, esses players globais querendo catequizar o Brasil, isso me dá uma preocupação muito grande, porque eu jamais vou conseguir competir com esse dinheiro infinito. Jamais. Então, eu, como Globo, como Globoplay, que sou ali menor, eu não vou ter nunca que esse dinheiro infinito. Ao mesmo tempo, eu não estou sofrendo esse impacto que a economia está sofrendo, eu não estou tendo recuo no stream, eu tive um crescimento de 20% agora, porque eu sempre fui mais sustentável. Então, e aí a minha esperança, que indo de uma forma razoável e sustentável, sem queimar caixa, como se não houvesse amanhã, com o Brasil, com a economia melhorando, eu acho que a gente tem tudo para recomeçar a indústria, entende? Audiovisual, para acelerar de novo, uma coisa, só que, assim, um fato é, mudou, não vai ser aquele dinheiro, mas, pelo menos, eu vejo que, assim, as pessoas estão mais conscientes e mais orientadas ao conteúdo brasileiro, porque, como ela falou, assim, a gente vê resga na frente de produções internacionais, assim, os nossos conteúdos, caso Evandro, que foi indicada ao M, eu não tenho dúvida que o Durval vai ser, assim, então, eu acho que é isso, a gente é um país que a gente também, apesar de ter esse apreço pelas produções internacionais, a gente vê muita produção nacional, assim, e aí a gente vê a Amazon fazendo acordo com o SBT para botar novelinha, então, isso, essa reviravolta, né? É boa, concorda? Porque a gente vê que o cara vai lá, tá, 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 mas no final, fechou, acordou com o SBT para fechar uma novelinha de infanto juvenil, né? E está tudo certo, a novela é ótima, cumpre o seu papel, minha filha adora, carrossel, essas coisas todas, está tudo certo. Chiquititas, bomba na Netflix, sempre, né? Sempre, chiquititas lá. É, e é gozado, só uma última coisa, aí eu sempre pergunto, vocês não querem fazer um chiquitito? Vamos fazer um chiquitito aí, gente, eles falam, não, não, a gente vai ficar com chiquitito também. a carinha de anjo, é tudo, né? Bom, gente, muito obrigada. Obrigada.